Olá, boa tarde pra você. A Superfaixa agora segue comigo, Lucas Moble. E vamos juntos até 1h25 da tarde. E é claro que a gente já abre a edição de hoje, te atualizando sobre esse triste caso que parece não ter fim. A toda hora que a polícia envolve mais ainda nessa investigação, eles descobrem mais coisas. É por isso que eu já vou direto conversar com o repórter Igor Damasceno. Isso porque ele tem mais detalhes dessa investigação pra gente, né? Porque o delegado responsável por esse caso, o doutor Ricardo Viana, falou com a nossa equipe há pouco sobre isso, né? Sobre essas novidades. Boa tarde, Igor. Olá, Moble. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Local. A nossa equipe segue firme à procura de novidades aqui direto da 6ª Delegacia de Polícia que está à frente dessas investigações. Como você bem lembrou, Moble, o doutor Ricardo Viana que está à frente das investigações dessa chacina familiar ele deu uma coletiva de imprensa agora há pouco e passou algumas novidades pra gente. A primeira delas é que ele não descarta a hipótese de mais pessoas envolvidas nesse caso. Inclusive, ele tem feito exames, aguardado os exames periciais que foram feitos ali no local do cativeiro na esperança de ter mais detalhes e também possivelmente encontrar mais pessoas envolvidas nesse crime bárbaro. Outra novidade é que Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos, o quarto integrante desse crime ele segue foragido e a polícia acredita que ele não está mais no Distrito Federal tenha fugido para outro estado. É exatamente por isso que foi montada uma força-tarefa com as polícias civis de Goiás e de Minas Gerais justamente pra poder identificar, localizar esse homem o mais rápido possível. Uma outra novidade que nós temos, Móbeli, é a respeito do aguardo dos exames. A polícia conseguiu encontrar o carro do Horácio, um dos suspeitos que já está preso. Foram feitos exames periciais no carro dele e aguarda o resultado desse exame para ter mais detalhes das investigações. A polícia também aguarda o laudo cadavérico dos dois corpos que foram encontrados em Unaí. Esses corpos foram levados para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais e a qualquer momento esse laudo já pode ficar pronto. Ontem também foram encontrados três corpos numa cisterna ali próximo do cativeiro, a cerca de cinco quilômetros do cativeiro. Esses corpos já foram enviados para o Instituto de Medicina Legal daqui de Brasília e a polícia também aguarda o resultado, o laudo cadavérico, desses três corpos que foram encontrados. Isso de acordo com as investigações, essas três vítimas teriam sido mortas com requintes de crueldade, porque foram amarradas e amordaçadas. A nossa equipe estava lá no local do crime. O repórter Vitor Gomes preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. Os corpos foram encontrados nesta fossa, que não é muito funda e nem muito larga. Os três estavam aí dentro. A fossa faz parte desse banheiro, dessa casa aqui que está abandonada, nesse terreno, nesse lote aqui, também abandonado no núcleo rural Santos Dumont, aqui em Planaltina. A gente vê alguns restos, alguns vestígios por aqui, como essa corda, que provavelmente pode ter sido usada para desovar os corpos aqui nessa região. Vale destacar que o cativeiro fica a apenas cinco quilômetros de onde nós estamos. Aqui nesse local, nós sentimos, conseguimos sentir um odor muito forte, um cheiro muito forte, principalmente dos corpos que foram deixados ali por alguns dias. A gente vai caminhando aqui, mostrando para vocês que além da casa, do local abandonado, aqui mais à frente, olha, restos de cal. Cal que foi usado para jogar nos corpos. Olha só. Vamos mostrando para vocês aqui. Esse cal usado de acordo com a polícia para acelerar a decomposição. Os três corpos encontrados na noite de ontem são de um homem, uma mulher, dois adultos e um adolescente. Muito provavelmente das três pessoas que ainda estavam desaparecidas nesse caso. De acordo com a polícia civil, o local só foi encontrado porque um dos suspeitos colaborou, informando a localização exata de onde esses três corpos foram deixados. A gente tinha localização onde esses corpos poderiam estar, com a informação que ele deu, a gente está desde o início da noite aqui, fazendo uma barradura no local e até chegamos a esse endereço aí, essa casa abandonada. Foi difícil de achar, vocês vão ter acesso ao local. Os corpos estavam dentro de uma fossa muito bem lacrada, com muita areia dentro, cal, que até o cão falejador teve dificuldade de chegar, de verificar que tinha um corpo ali, mas com muita paciência, com muita perspicácia, nós conseguimos chegar e tirar os corpos de lá. Não temos a confirmação ainda, mas encontramos aí um corpo adulto masculino, um corpo adulto feminino e um corpo de um adolescente feminino, que a gente presume de quem seja. E agora, com esse desfecho, desse encontro dos corpos, mesmo não identificados, mas eram as pessoas que a gente estava procurando. A gente acredita naquela versão inicial, que foi uma extorsão, essas vítimas foram colocadas em cárcere, dali subjugadas, retiradas senhas, contas bancárias, para proveito econômico dos autores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho